Léo, o caminhão. Este é um playground. E quem está brincando aqui hoje? Vamos nos conhecer. Este é o Léo Júnior. Oi, Léo Júnior! Olhem, pequenos carros! Léo Júnior vai montar um caminhão transportador para vocês. E aqui estão as partes. Vamos começar? Vamos montar a parte da frente do caminhão transportador. Primeiro, a carroceria no chassi cor cinza. Mas antes, os bancos. E então, encaixar as rodas. Uma. Duas. Três. Quatro. O painel de controle. Um volante. Um para-choque. Ah, está caindo. Nós precisamos da cabine para encaixar o para-choque. Você pode procurar a cabine, Léo? Aham. Uau! Léo achou três cabines. De diferentes veículos. Léo, precisamos escolher uma. Essa vai encaixar? Aham. Não? E essa aqui? Não. Isso é uma empilhadeira. Não uma cabine. Você acha que a amarela serve? Isso. Muito bom, Léo. Vamos montar a cabine no caminhão transportador. Bom, agora podemos prender o para-choque. O caminhão transportador está quase pronto. E aqui está a plataforma para os carrinhos. Carrinhos, vamos entrar. Vamos entrar. Um... Um... Dois... Dois... Três... Quatro... Muito bem, Léo Júnior. Que caminhão transportador legal. Tchau. Tchau.